Eu sou o Fred Flores E eu sou o Anônimo Bora que bora jogar com a Dark A skin do Starter Pack Da Season 8 É isso aí Anônimo, bora que bora Bora que bora Fredão Deixa o like, se inscreva No canal e ativa O sino, na moral Dark Ata, help spread Que skin Insana, né não Esse Starter Pack de 12,50 Da Season 8 tá de parabéns Tá insano, né não Cara, que nota que você dá Eu dou 10, mano, eu acho que é um dos melhores Packs, por quê? Porque mano, tá muito insana Essa skin, sério? Eu achei ela muito linda Eu também gostei pra caramba Fredão Eu achei que o Fortnite arrebentou com essa skin Caprichou nela, né não E sem querer contar que você compra A skin e ainda ganha 600 V-Bucks, né Né não? Ou você compra os V-Bucks e ganha skin de graça, né Exatamente E sabe o que é mais legal? Hã? Essa picareta dela tá insana Tá insana esse machadão, né não? E você não quis usar ainda a... A... Asa? A mochila dela? Nossa, Anônimo é muito grande Grande demais? É grande demais Chama atenção? Chama Então toma xodinho, toma xodão e já fica fumo Eu acho que eu tenho umas 4 asas Sério? Sério Onde está a safe? Onde está a safe? Deixa eu ver Tá certinho Mais ou menos, né? É, mas aí tem um posto logo na frente Dá pra pegar um carro, não é não? Não é não? Cara, que louco E essa coroa na cabeça dela? Coroa? Anônimo é a Aurélula Eu não sei se é Aurélula que se fala ou Aurélula Não acredito que ela tem uma Aurélula Aurélula Gostou, né? Gostei A Aurélula A Aurélula A Aurélula Anônimo é a Aurélula A Aurélula Que louco, Fredão E ela tá demais que Jordão? Você não vai na casa ali? Você que você ia na casa? É debaixo? Ah, é? Eu acho que eu tô vendo uma 12 ali, hein? É uma 12 É, você tá sem 12, né, Bruno? Não é não? Cadê a 12? 12 tá aqui em cima, ó Cadê a 12, Fredão? Quarta, help, Zé 12 insana pra começo, hein? É Ô, Fred, eu fiquei sabendo que teve mudanças aí no seu canal Como assim? Mudança nos horários, na grade de programação, é isso? É isso aí, Anônimo Cara, então 8 horas da manhã não tem mais vídeo? Tururu Vídeo das 8 Agora é o meio dia às 1 É, 1 hora da tarde, né? É 1 da tarde Das 10 ao meio dia live E das... Das 4 às 6 live E das 8 e 50 As 9 e 10 Por aí Temos a live da loja É isso aí, Bruno Tem alienígena ainda? Então, você viu que os alienígenas ainda não foram embora da ilha, né? Como assim? É, então, sobrou um alienígena Como assim ainda temos um alienígena, bro? Olha que banheira chique Mano, eu fiquei de cara com esse alienígena, hein? Caracas, moleque, pra cabo Anônimo Anônimo Será que... Opa, tem shieldão Calma aí que eu vou te mostrar uma coisa Mano, que louco Ó, a safe já foi ativada? Será que o celular aqui é meio que a cama deles? Provavelmente deve ser, hein, Fred? Porque parece, não parece? Sim Eu vou indo pra safe Você viu que tem um cubo que ele soltou o filho? Ah, é? Porque vai ter um... O cubo daqui, ó Sim, quando estiver no final da season vai ter muitos cubos em todo o mapa É, tipo, o cubo grandão lançou um raio que fez nascer um monte de cubinho Sim, exatamente, bagulho louco, não é não? Bagulho louco, bro Ô, Fred Oi Será que aí vai ter um carro que você vai... Opa, shieldão Ó, mas você já tá full É, eu já tô full Só se eu trocasse pelo arpão, mas... Dá pra pescar, né? Ô, Fred, na verdade você vai fazer sorteio no canal? Eu vou, Anônimo Toda semana você vai fazer um sorteio? Toda semana de uma skin de 800 Sério? Sério Mas aí você vai parar com os desafios? Não Vai continuar com os desafios? Sim What? Ah, help Galera, galera, já deixa aqui nos comentários desse vídeo O que vocês preferem? Sorteio ou desafio? O que você prefere, Anônimo? Eu, Fred, eu prefiro o desafio Que desafio eu acho insano É, eu acho o desafio mais legal Tipo assim É, você conquistou o seu próprio suor, né? É isso aí Mas um sorteio não é massa, né, Fred? É massa, né? Tipo Caracas, bro Você não faz nada e você ganhou, tá ligado? É isso aí É bom também Eu gosto de sorteio, você Eu também gosto Isso aí não pega demais Nossa, é top sorteio, hein? Olha onde tem uma máquina de venda Vem de sniper? Uai, mas essa sniper não saiu? Ah, essa sniper é que o Anônimo gosta Essa é a de tiro rápido Tuf, 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 tuf Porque só tem a de fogo Nossa, a de fogo é chuva A de fogo é top O cara acabou de todo como pede, hein? Eu achei que eu ia atropelar algum deles Eu achei que você ia cair... Opa, tinha alguém se vilando ali, você viu, né? Eu vi Mano, esse cara vai... É você, Fredão É o jabalim Nossa, atropelou o jabalim E o jabalim nem tomou dano Oi, Fred Oi Se prepara aí que é você mais 36, cara Eu vou... É a primeira safe Eu vou continuar na Ferrari, ó eu Na Splash Pra ver a próxima safe, né? Olha o cara ali Olha, dá pra matar aquele cara Nossa, é bote Não é um peixão Eu falei que era bote? Bote construindo assim, mano Nossa, você foi muito inocente, cara Mano, você achou que o cara não ia te ver Constrói as costas, então o cara vai acertar o tiro no C É que eu ia ali, né? Porque ali tá uma fogueira Ou vai ter um chudão Aqui tem um quadro de caçada Galera, galera, quem tá fazendo os quadros de caçada? Digita aqui que eu quero saber Forever 2 Pax Nome difícil? Ó, o cara soltou a marcadora Vou pegar a marcadora, bro Tem alguma cura aí pra mim? Não tem Será que tem uma M4? Cuidado que tá chegando aí o javalinho Eu também não tenho Tô com medo do javalinho Não, é aquele cara que você atirou Não, é aquele cara Vixi, tem cara aqui Taca a marcadora Nossa, o cara tava aqui Eu nem sabia É o cara que eu atirei Caraca, cê Caraca Credão, I know I know Marcar Cuidado que tá tudo bem demais É, então Já começaram a derrubar já Ele vazou Chegou outro cara Onde que eu paro a casa? Ali, ó 2 de 31 Pô, tá segurando aí Tá chegando mais um Nossa, mano O bagulho tá bruto, bro Não parece até personalizada? Mano, que isso Poucas balas já errem Aí Caraca, eu tô pede Nossa, bro O cara tá vindo atrás Será? Vai lá pro posto, bro Vou lá pro posto? É, vai lá pro posto Vai ter alguma coisa de bom Então, eu já vou pegar o que tal, né? É, já vou pegar o que tal Nenhum cara lá Tá, mas vai ter É, então Pode ter alguma coisa E vai para, mano Você tá praticamente sem nex Aí, ó Carne, mas eu não vou levar Vai lá no posto e compra A churidinha A gente vai vendendo, né? Nada Ó, o cara chegou aí O cara no carro Ui Eu não posso sair dessa box Se o cara me rushar Eu tenho que deixar ele entrar na box E daí Eu mato ele Porque os meds Não tá bom O cara tá dançando pra mim Caraca Perdão, ousado Nossa 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 What the hell Botou o Luiz pra dormir Tenta pegar as coisas lá, Fred O cara tá aqui, ó Não deu porque não tinha matches Não, mas você jogou demais, Fredão Eu curti demais Foi insano Curtiu? Um tira, eu matava esse cara Não, mas foi top, Fredão Eu curti você Curtiu? Eu curti você Eu também, Anônimo Um abraço do Anônimo Um do Fred Floyd Valeu Falou Fui Tchau, tchau Tchau